Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Osa, o jogo da vez é o Game Doctor Luigi, jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U. Bom, esse jogo aqui foi lançado agora em 2014, né? E foi lançado em comemoração à festa do Luigi, né? Que é o ano do Luigi da Nintendo, né? O trigésimo ano dele. Ou trintrésimo, ah, sei lá. Bom, vocês entenderam, o ano comemoração aí do Luigi. Esse jogo aqui, na verdade, é um remake, né? Uma releitura, um reboot do jogo Doctor Mario, um jogo aí muito antigo e muito bacana, né? Que imitava Tetris, só que ao invés de serem blocos que iam se juntando e sumindo, você tem que eliminar vírus, né? Aqui a gente tem vários modos diferentes, nós temos Operation L. Operation L seria o modo pro Luigi, né? Ou seja, o L representando a letra do nome dele. Nós temos o Retro Remedy, que significa ter a jogabilidade clássica, né? Do Doctor Mario, ou seja, a cápsula somente com dois pedaços. Online Battle, pra você bater online com várias pessoas sendo amigos ou não. E Virus Buster, que é um modo que usa cápsulas básicas e também controles de touchscreen. Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui o Operation L. Eu só quero dizer que eu sou muito ruim nesse jogo, tá? Eu sou uma porcaria, provavelmente eu vou falhar em todas as vezes aqui no vídeo. E pra você jogar, você pode usar o Wii U Gamepad, o Wii U Pro Controller e o Wii Remote. Ok, vamos jogar aqui em um jogador. Podemos colocar aqui o modo clássico, que é passar por estágios ilimitados pra ver até quando eu posso chegar. E eu tenho que derrotar todo o vírus que aparecer em cada estágio pra prosseguir. Eu posso jogar contra o CPU, ou seja, quem for mais rápido destruindo os vírus ganha. E Flash. Tá? Vamos então aqui no clássico. Vamos botar o modo mais fácil que tem, tá? Vai ser ridículo. E vamos botar a velocidade baixa. As músicas é que a gente pode escolher Drowsy, Dizzy e Hand On. Ok? Vamos deixar no Drowsy mesmo. Tá, então aqui vocês vão verificar que o meu cachorro tá arranhando a minha porta, porque ele quer entrar, né? E eu vou abrir a porta pra ele, porque senão ele vai ficar arranhando o vídeo todo e isso vai ser um problema. Entra, cachorro. Entra. Porque eu não posso gravar que ela quer arranhar a porta, né? Bom, vamos lá. Vamos prosseguir. Tá, então aqui eu posso movimentar com o analógico ou o Codipad, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar unir as cores. Ou seja, aqui, colocando quatro empilhadas, eu elimino os vírus. Então é importante sempre botar numa colocação, né? Numa posição que vai me favorecer depois. Já matei mais um ali, beleza. Vamos botar um aqui. E agora a gente encaixa aqui. Pronto, eliminei mais um vírus. Tá bem fácil, né? Tá no modo mais simples de todos. Caiu aqui. Agora vira, elimino mais um amarelo. E agora vamos pro vermelho, né? O último. E é assim que o jogo funciona. Vocês viram que tem um layoutzinho bem bonitinho aí, né? Pra você tá jogando. Ali aparece a minha pontuação e o tempo que eu demorei, né? E quantos vírus estavam faltando e tudo mais. Ok, vamos pro next. Aí já começa no dificuldade 2, né? Começa a aumentar o número de inimigos. E o jogo não foge muito disso, tá? O jogo, na verdade, é isso aí. Tá, já matei aqui. Perfeito. Vou jogar aqui. Vamos aqui também. Pronto, já empilhei. Aqui eu fiz uma caca, cara. Eu fiz uma caca terrível. Hum, como é que eu vou fazer isso? Dá pra ser na lateral também, né? Deixa eu ver se consigo eliminar. Isso, dá pra ser na horizontal. E na vertical. É só ir eliminando e empilhando as cores. Bota aqui. E, stage clear. Então, um joguinho aí bem tétris, né, cara? A regra, simplesmente, é juntar 3 cápsulas, né? Três pedaços de comprimido com um inimigo pra eliminar e limpar a infecção. É como se fosse um doutor e estivesse tratando um paciente dentro do corpo dele, né? Ok. Vamos lá aqui, direitinho. Joga pra cá. Perfeito. Joga aqui. Aqui também. Aqui eu não tenho ponto de apoio. Então, vamos botar aqui embaixo. Esse aqui eu detono direto. Esse aqui eu detono, Rolf. Nossa, cara. Como você tem câncer. Eu não, hein? Tenho não. Que eu vou precisar de troço azul. Pra quebrar isso aqui, né? Encaixa aqui. E encaixa aqui. Pronto. Eliminei mais uma área. Tá, vamos ver. Elimina tudo aqui em série. Eu só preciso de uma maneira agora... De ter um ponto de sustentação, né? Mais um ponto de conexão e eu destruo. Tá começando a ficar difícil já, cara. Ó. Agora vai ser... Bem na hora. Pronto. Destruí. Agora é o azul. Azul eu boto aqui e pronto. Agora tem um amarelo lá embaixo que eu deixei que eu tinha me esquecido, né? Ah! Tô ferrado. Tô ferrado. Ou não. Então, peraí. Eu vou tentar empilhar aqui. E esse aqui pra limpar aqui. Eu tenho um amarelo. Que vai conectar com o azul aqui. Ih, mata aqui. Pronto. Stage clear. Tá. Esse aí é um dos modos, né? Vamos dar um kit aqui. Vamos trocar pro próximo modo, então, pra mostrar pra vocês. Essa aí foi a Preation Well. Vamos aqui no Retro Remedy, tá? Que é, na verdade, a mesma coisa, só que com cápsula simples, em vez de sem L. Vamos botar aqui em One Player. Clássico. Vamos botar na dificuldade baixa, né? Afinal, eu sou um lixo. E aqui eu posso escolher a música, né? Febre, Calafrio ou Random. Vamos botar Chill. Que é o Calafrio. Do you feel a chill? Dr. Luigi. O ano do Luigi. 30 anos. Ok. Vamos lá. Bota aqui. E bota lá. E pronto. Já elimina. Próximo. Já boto aqui em cima. E já aproveito a outra que vai cair. Ó, agora eu tô boza, hein? Agora fiquei doce. Caramelo. Estou tirando onda de Yoshi amarelo. Tá. Detona tudo aqui. Ih, tá vindo mais. Hum. Tá. Preciso criar uma ponte aqui. Senão não vai dar. Aqui eu jogo. Esse amarelinho. Hum. Aqui é um problema. Tá me sendo uma grande dor de cabeça esse game. Pelo amor de Deus. Agora eu vou jogar aqui. Joga TK e já elimina mais um. Tá vindo só esses azuis, cara. Eu não quero os azuis, mano. Os azuis não são úteis pra mim. Ah, encaixei ali e me tranquei todo, né? Tá. Vou matar mais um, pelo menos. Véi, para de vir azul. Pelo amor de Deus. Ninguém quer essa porcaria. Olha que inferno. Eu falei, ele só traz o que eu não preciso. Cadê o duplo amarelo? Só vem o duplo azul, né? Porque a minha vida... É uma prostituição. Vamos botar aqui. Para fazer uma pontezinha. Joga esse aqui aqui. E vamos tentar uma coisa arriscada. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Quadra kill. Tô confuso, ó. Aqui. Aqui. E agora vai. Agora vai. Vai faltar só mais um amarelo. Perfeito. Amarelinho. Tem que fazer uma... Uma plataformazinha. Uno aqui. Uno cá. Uno te. E uno cha. Pronto. Esse aqui é bem mais difícil, né, cara? O clássico é muito mais tenso. Vamos mais um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, véi. Isso aqui tá no fácil mesmo. Sério mesmo? Isso aqui tá no fácil? Hora de chorar aqui, seu lixo. Como é que é? Isso mesmo. Ah, tem um plano. Mas vai ser tenso. Ai, droga. Fiz rápido demais e errei. Eu vou perder esse aqui. O outro... Eu já passei na maciota, né? Tá. Ah, não deu. Aqui. Eita, atrizão, véio. Da minha porteira. Lasqueira, porqueira, pindaíba. Nossa, me ferrei. Vou... Me ferrei legal. Tá, aqui. Caiu mais pra cá. Destruiu aqui. Beleza. Posso eliminar esses daqui também? Azul. Azul. Azul vou deixar aqui no canto, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fiz tudo errado. Tô ferrado. Tô ferrado. Jogou minhas coisas fora. Será que agora eu tô ferrado? Eu acho que sim. Será que não? O que que eu faço agora? Vou ter que juntar os amarelo pra te destruir. E agora... Já me tranquei demora. Não, é sério. Me tranquei. Tô ferrado. Que jogo dos infernos. Meu Deus. Ferrou. Me tranquei. Esquece. Eu vou só perseguir... Que não tem como parar, né? Porque senão... Já teria parado. Vamos achar o meio de eliminar isso aqui. Como é que são quatro, né, cara? Não vai dar. Tá acontecendo se amontoar. Jogo ruim. Sim, que que adianta eu destruir isso aqui. Tá. Vamos perder logo. Game over. Dá um kit. Ok. E tem mais um modo pra mostrar pra vocês, né? Que é o Virus Buster. Tá. Tem que usar o... O Gamepad. Beleza. Vamos lá. One Player. Fácil. Easy. E vamos botar no Randall. Dá uma musiquinha. Vamos lá. Dr. Luigi. Como é que eu faço isso aqui? Tá. Tá bem tranquilo. E a... Ai, droga. Errei ali. Mas que inferno. Eu já tô ferrado, cara. Eu me condenei. Pera aí. Try again. Não, eu me condenei ali, cara. De novo. É mais difícil do que parece, pessoal. Sério mesmo. Pra mim, tu é lixo aqui. Tá. Morreu. Trancou tudo aqui, né? Tá. Bota aqui. Isso aqui. Isso aqui poderia ser muito útil. Boa. Bem isso que eu queria fazer. Aqui. Agora é só botar aqui. Aqui eu consigo. Encaixar aqui em cima. E morreu. Disse mãe. Um céu tempão. E morreu. Vamos fazer só mais uma aqui, então. Vamos lá. Hum. Botei no lugar errado. Que jossa. Ah, agora eu me ferrei também. Xiii. Xiii. Não, não, não. Esquece. Kit. Kit, kit, kit. Arreguei. E esses são os três modos de jogo, né? Então, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Esse aí foi o jogo da vez. Um jogo vendido exclusivamente por download. Dr. Luigi. Exclusivo pra Nintendo. Tendo use. Se eu não me engano, ele custa 15 dólares. Tem o modo online. E é bem divertidinho. Se você jogou Dr. Mario. Como eu não joguei muito, eu fico muito perdido, cara. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem o like. Adiciam os favoritos. Se são novos no canal e curtiram o conteúdo do Nintendista, se inscrevam. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!